Um bocadinho isso. Mas obviamente que vai ter de ser um ou outro. Mas eu espero, seriamente, que não tenha de ser eu a fazer essa escolha. Que seja o mestre, que seja o público, mas eu não. Há uma coisa que tu vais começar a perceber. Há coisas que não se dizem. E tu não devias ter dito isso. Por que é o que vai acontecer? Estás com medo que eu fico no teu grupo? É melhor eu ficar num outro grupo? Não, não, não. Porque até mudavam mais coisas, sabes? Olha, não estou com medo que tu fiques. Ou num grupo ou noutro. Estou curioso. Estás? Estou curioso. Eu também. Por acaso também estou curioso. Estou para ver. Qual é a decisão? Eu quase que pagava para ver. O bom é que não preciso. Pois. Mas... Mas pagava. Mas é bom. Olha, mas é bom estar aqui. É bom poder partilhar contigo certas vivências minhas. Poder mostrar um bocadinho mais daquilo que eu sou. Acho que não mudei muito, pois não? E também ouvir um bocadinho da tua parte. Porque é sempre diferente. Aquilo que uma pessoa vê. O pouco que também oiço daquilo que tu dizes a outras pessoas aqui da casa. Mas como estou aqui contigo, acho que devo falar unicamente em ti. E curioso para saber a pessoa que tu poderás ser daqui para a frente, porque é como eu te digo, existe um Moisés aí que ainda tem muito para dar e mostrar. E eu não estou a falar a nível de relações. Estou a falar num todo mesmo, ok? E existe também uma certa evolução em ti. E isso eu percebi a partir do momento em que tu disseste que não te sentes bem. Que sabes e sentes que tens de tomar uma decisão. E isso mostra muito da pessoa que tu és. Entendes? E a partir do momento em que tu mostras esse teu lado, a avaliação que eu tenho da tua pessoa e daquilo que eu possa esperar de ti e das decisões que tu possas tomar, faz-me querer ainda mais estar neste programa e faz-me sentir bem por saber que estou envolvida de pessoas que se permitem a uma evolução de serem melhores, de fazerem melhores e de corrigirem alguns erros ou coisas que sabem que não são boas para os outros. Outra pergunta. Parece-me entrevista. Será que vou conseguir o emprego? Então. Vê-as com algum objetivo específico, sincero? Jogo? Sem ser jogo? E o que possas dizer? Olha, eu acho que te disse isto no primeiro dia. Afinal de contas, eu acho que nós até falámos mais do que aquilo que eu achava que nós tínhamos falado. Se calhar fomos assertivos, não é? Por isso é que ficou. Eu quero viver esta experiência, sabes? E quero viver esta experiência porque... Eu já falei isto a outras pessoas, por isso não é nada que as pessoas já não saibam. Que tem a ver com mostrar às pessoas que existe muito mais para além disto. Entendes? De certa forma, criar uma vontade ou um crescimento de coragem naqueles que não tenham coragem para ser aquilo que querem ser, para sentirem o que sentem realmente, para não... Como é que eu ia te explicar uma palavra certa para isto? Para não se esconderem de um mundo em que, nos dias de hoje, tu tens de ser alguma coisa que o mundo aceite. Entendes? Seja no trabalho, seja no amor, seja na família. Entendes? E tu perceberes que a verdadeira essência da felicidade e de vires a este mundo é tu te permitires a viver, cresceres durante a caminhada, te dares à evolução e seres tu. Porque todas as vezes que tu deixas que as outras pessoas interfiram com aquilo que elas acham, tu nunca vais conseguir. Porquê? Porque o meu limite não é o teu. Eu, a partir do momento em que tu me dizes assim, Brenda, eu estou a pensar em fazer isto, isto, isto e assim, ui, eu se fosse a ti não fazia isso. Eu já estou aí, eu já estou aí a criar tipo o mó barritu, ui. Mas este é o meu limite, não é o teu limite, é o meu. Por isso não podes deixar de fazer aquilo que tu sentes e que acreditas que deves fazer pela minha opinião. Porquê?